WTJ Mármore Distribuidor de Pias e Soleira de Mármore e Granito Para todo o Nordeste, o melhor preço para revenda A WTJ Mármore Distribuidora convida você que é representante na área de armazém de construção Para vir conhecer e fazer uma ótima parceria em todo o Norte e Nordeste Visite o nosso Instagram Está aí no primeiro comentário fixado Tamo junto e é nóis VALVEZ! 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 Avante palestra Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando aqui mais um vídeo das 7 horas de amanhã O vídeo onde o torcedor tem voz e vez aqui no canal Então galera é um grande prazer estar aqui com vocês nesta terça-feira Bom dia torcedor palmeirense, uma ótima terça e nessa terça-feira tem Palmeiras Palmeiras joga pela Libertadores da América em casa no Allianz Parque contra o Defensa e Justiça E provavelmente o Palmeiras vai com a equipe aí reserva Porque está totalmente focado para a quinta-feira A primeira partida da grande final do Campeonato Paulista contra o São Paulo Então hoje tem Palmeiras às 19h15 Vamos torcer e vamos apoiar Eu não tenho dúvida que o Abel Ferreira como ele não gosta de perder Mesmo sendo uma equipe reserva Ele vai tentar aí montar uma equipe forte Para ganhar do Defensa e Justiça torcedor palmeirense Palmeiras já está classificada aí para a fase de mata-mata da Libertadores Então galera palmeirense é o seguinte Vamos para alguma notícia do nosso grandioso Palmeiras Notícia importante torcedor palmeirense Três clubes negociam com o Palmeiras por Patrick de Paula Clube estipula aí valor inicial O Palmeiras já tem proposta aí pelo meio campista Patrick de Paula Quem divulgou a informação foi um site aí da Inglaterra O jogador de 21 anos é um dos destaques do clube no momento Chelsea, Manchester City e o Borussia já enviaram proposta para a diretoria do Palmeiras Segundo a publicação, por sua vez, o preço inicial é de 25 milhões de euros Cerca aí de 161 milhões de reais O fechamento do negócio vai depender do valor oferecido Mas olha bem torcedor palmeirense O preço aí estipulado pelo Palmeiras é de 25 milhões de euros Mas vamos falar sério, dá para aumentar isso daí Dá para vender aí o Patrick de Paula na casa dos 30 a 35 milhões de euros Porque o Patrick de Paula está jogando muita bola e tem muito potencial para jogar no futebol europeu Então diretoria do Palmeiras, vamos aumentar isso daí 25 milhões de euros, tem jogador pereba aí de outras equipes aí Que é vendido por esse valor E o Patrick de Paula é um jogador diferenciado Concorda aí meus amigos palmeirenses? Ou coloca aí a sua opinião nos comentários Vamos lá, para bater a meta aí do orçamento aí do ano do Palmeiras A diretoria do Palmeiras precisa somar aí 80 milhões de reais em receita com venda de jogadores Se vender o Patrick de Paula, a meta batida será o dobro aí do estipulado aí da meta do Palmeiras Então galera, é isso que eu falei O Patrick de Paula vem se destacando muito aí com o Abel Ferreira Vem sendo muito importante titular absoluto no esquema tático do Abel Ferreira E o Palmeiras aí tem proposta dessas três equipes Chelsea, Manchester City e o Borussia da Alemanha E aí, Palmeiras tem que liberar o Patrick de Paula É uma grana boa que não dá para recusar, torcedor palmeirense Coloque aí a sua opinião, torcedor palmeirense Que é muito importante aqui no canal Verdão Campeão Então, mais uma boa notícia aí sobre o Dudu Que já é jogador do Palmeiras novamente Chegou a informação aí de que o Palmeiras foi procurado pelo Aldo Rai Com o objetivo da liberação do Dudu O Clube do Catar tem o interesse na rescisão do contrato Olhe bem meus amigos palmeirense O Dudu ainda tem dois meses para receber de salário Lá do Clube do Catar, do Aldo Rai E o Clube lá tenta uma liberação lá, uma rescisão lá amigável Mas o Dudu vai ter que abrir mão aí desses dois meses de salário Então, só que o Clube do Catar quer pagar a multa Que é de dois milhões e meio de euros Mas quer uma corda aí para não pagar os dois meses de salário Então, o Palmeiras e o Clube aí do Catar, o Aldo Rai Estão tentando aí essa negociação para ver se o Dudu aí Começa a jogar no Palmeiras o mais rápido possível Porque se não conseguir, o Palmeiras vai perder aí Muitos jogos para o Dudu poder jogar com a camisa do Palmeiras Vamos lá, torcedor palmeirense Escalação do Palmeiras Abel Ferreira pode promover aí a volta de Gabriel Menino na Libertadores Depois de ter eliminado aí o nosso freguês aí Os gambá do Campeonato Paulista O Palmeiras voltou aos treinamentos na Academia de Futebol A preparação acontece para o jogo diante do Defensa e Justiça No Allianz Parque Nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores Os titulares que atuaram aí na Zona Leste neste domingo Ficaram na parte interna da Academia Fazendo aí um treino leve Em campo, a novidade ficou por conta do Gabriel Menino O meio-campista está totalmente recuperado de lesão E pode aparecer entre os onze iniciais nesta terça-feira Gabriel Verón, Breno Lopes, Kucevic e Marco Rocha Estão aí afastados em tratamento O zagueiro Ala e Pereu faz trabalho especial de fortalecimento muscular Abel Ferreira pode poupar titulares para a final do Paulista Para a próxima quinta-feira A escalação do Verdão contra os argentinos deve ser Jailson, Danilo Barbosa, Henry e Vanderlan Gabriel Menino, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Escarpa, Lucas Esteves, Wesley e William Bigode Líder do grupo A com 12 pontos O Verdão já está matematicamente classificado para as oitavas de finais do torneio continental Então, galera, essa escalação aí agrada a vocês Dá para vencer aí o Defensa e Justiça, torcedor palmeirense Coloca aí a sua opinião que é muito importante Olha bem, meus amigos palmeirense A mídia já está colocando aí O São Paulo aí como o queridinho da mídia Que vai ganhar o campeonato paulista Que está jogando o melhor futebol do Brasil Isso é bom, meus amigos palmeirense Deixa a mídia falar aí Porque Palmeiras é contra tudo e contra todos Sempre foi assim na história do Palmeiras Porque agora iria mudar Deixa eles falar que o Abel Ferreira é retranqueiro Que joga por contra-ataque Que o futebol do Palmeiras é feio Deixa eles falar Porque quanto mais eles falam O Palmeiras vai ganhando, vai ganhando Vai chegando em finais E vai ganhando título, meus amigos palmeirense Vamos apoiar Vamos acreditar no nosso verdão, torcedor palmeirense Porque, olha bem Esse ano O ano passado A gente ganhou aí Campeonato Paulista Libertadores e Copa do Brasil Quem diria que isso iria acontecer Numa mesma temporada E esse ano Promete aí repetir novamente Eu falei em algumas lives passadas Que seria muito difícil o Palmeiras repetir O que aconteceu na temporada passada Mas, a gente está criando tanta expectativa boa aí Principalmente com o retorno do Dudu Que o Palmeiras pode repetir esse ano novamente Ganhar a Libertadores de novo Por que não, meus amigos palmeirense? Dá para ganhar sim a Libertadores de novo Ganhar uma Copa do Brasil de novo? Sim, o Campeonato Paulista Já estamos na final Vamos disputar agora contra o São Paulo E podemos ganhar também, meus amigos palmeirense Então, essa temporada Eu estou bastante animado E acreditando muito Nesse Palmeiras de 2021 E vocês, meus amigos palmeirense Acredita no nosso verdão Que vamos ganhar títulos grandes Novamente Na temporada 2021 Coloca aí a sua opinião Torcedor palmeirense Então, como esse vídeo aqui É o vídeo que dá voz e vez Para o torcedor palmeirense Vamos ouvir a voz do torcedor O primeiro é o Rafael de Pernambuco Vamos lá, meus amigos palmeirense Fala galera do canal Verdão Campeão Vocês já estão sabendo, né? O nosso ataque agora É o ataque do rolo É O ataque do rolo? Ataque do rolo O ataque do rolo? Que é Dudu Luiz Adriano E Rony Eita, nós Segura Se está ruim de segurar agora Imagina quando o Barchola voltar Tamo junto Valeu galera Abraço aí Diretamente em Garinhões, Pernambuco Tamo junto Valeu meu amigo Rafael aí de Pernambuco Aí um grande abraço Para você Olha aí, ó O ataque do rolo É que o nosso palmeiro Vai passar o rolo Em todo mundo, né meu amigo? É isso aí meu amigão Grande abraço para você E muito obrigado Por mandar o seu áudio Aqui no canal Verdão Campeão Realmente esse ataque Prometem Rony Luiz Adriano E Dudu Ainda eu coloco O quarteto aí Rafael Veiga Rony Luiz Adriano E Dudu Esse ataque aí Prometem nessa temporada Torcedor palmeirense Vamos para o segundo áudio De hoje É o Paulo Maza Vamos lá Boa noite aí Galera do Verdão É o seguinte Canal Verdão Campeão Quem tem mais Tem dez Quem não tem Quatro atrás É isso aí Estamos chegando aí Mas já tem gente Dizendo que o Palmeiras Vai perder Para o São Paulo Vai vendo aí Como é que é a história Esse cara Rapaz Fica só na secação Mas não tem jeito não Palmeiras Está passando o rolo É rolo compressor Furacão verde Bem vindo aí E vai segurando É meu irmão Assim mesmo Nós estamos chegando Valeu meu amigo Paulo Maza Um grande abraço Para você E muito obrigado Por mandar o seu áudio Aqui no canal Verdão Campeão É meu amigo Paulo Deixa a mídia Falar aí Que o Palmeiras Vai perder Que o São Paulo Vai sair da fila Que o São Paulo Tem um melhor time Que o São Paulo Está jogando O melhor futebol Do Brasil Deixa a mídia Falar Vamos ficar caladinho Com os pezinhos No chão Com bastante humildade Como diz o nosso treinador Abel Ferreira Que a gente Palmeiras costuma Calar a mídia Gambar Sempre É só puxar A história do Palmeiras Que o Palmeiras Sempre cala Essa mídia Gambar E os próprios Torcedores do São Paulo Já estão na soberba De novo Falando que o Palmeiras Não vai aguentar Esse time do São Paulo Eu prefiro esperar Aí domingo A gente conversa Beleza torcedores Do São Paulo Então Vamos para o último Áudio de hoje É o Benedito Vamos lá Boa noite Jean Como é que está por aí Jean Tudo bem Tudo em ordem Graças a Deus Canal Verdão Campeão Pois é Jean Ontem Os gambas Ontem perdeu Para o Palmeiras Nosso freguês Palmeiras 2 Os gambas 0 Lá na arena Poço de Pirona Igual você fala Né meu amigo Corinthians Virou freguês Poço do Palmeiras Mas amanhã Tem Palmeiras E defende Poço de Justiça No caso hoje Amanhã vou botar Para o moço 2 a 0 Palmeiras Palmeiras 1 de novo Na Libertadora Está muito bem Quinta-feira Vou botar no placar De 2 a 1 Palmeiras Em cima Poço do São Paulo E domingo A final 1 a 0 Palmeiras Gol de Rony Vamos atrás Do tricampeonato Aqui é o Benedito Aqui de Terra Nova Do Norte Mato Grosso Palmeiras Igual você No pé de um jogo Do Palmeiras Palmeiras Está bom demais Agora aí Agora aí Esse ataque aí Que o Serpo Mesmo Mostrou aí Do Dudu Rony Luiz Adriano E o Rafael Veiga Na meia Vou falar Para você Vai ser um jogão Vai ser um ataque Fluminante Velocidade demais O Rony Dudu Rafael Veiga No meio No meio de campo E o centroavante Para o Luiz Adriano É matador Aí sim Aí eu boto fé no Palmeiras Aí você é um jogaço Mas está beleza Aí meu amigo Já Estou de boa Aí rapaz Estou mandando Para você Esse áudio Amanhã cedo Você Vê mesmo Esse áudio Aqui É o Benedito Aqui De Terra Nova Do Norte Mato Grosso Mas Deus que abençoe Vocês aí rapaz Canal Verdão Campeão Não perdo Um programa seu Viu meu amigo Tudo de bom Um abraço Muito obrigado Viu Vem para nós aí Uma camisa Poço do Palmeiras Oficial Para mim aí rapaz Vê certinho Para mim aí Eu quero uma Uma camisa Poço da Puma Oficial Poço do Palmeiras Ajeita uma Para mim aí Tudo de bom aí Rapaz Esse é meu sonho De ter uma camisa Do Verdão Da Puma Original Simanta o Verde Que coisa linda Está beleza meu amigo Aqui o Benedito Um abraço Para você Tudo de bom Uma boa Poço de programação E um jogão Amanhã Delvar Defesa Poço de Justiça Palmeiras Dois a um Palmeiras Amanhã Mais uma vitória Ao Verdão Se Deus tiver Deus te abençoe Meu amigo Mandei esse áudio Para você Tudo de bom Um abraço Amigão Tudo de bom Verdão Campeão Valeu meu amigo Benedito Um grande abraço Para você E muito obrigado Por mandar o seu áudio Aqui no canal Verdão Campeão Olha bem Sobre a camisa Em breve aqui no canal Verdão Campeão A gente vai voltar aqui Presentear aqui Os inscritos Com a camisa oficial Não é agora Então Daqui para lá Quem sabe Você pode ser o escolhido aí Para ganhar Uma camisa Oficial aqui Do canal Verdão Campeão Para acontecer isso Eu preciso do apoio Do torcedor Ajuda o canal Verdão Campeão A se manter Porque o canal Aqui é de vocês O dono do canal Aqui é vocês Que tem voz Aqui no canal Tem espaço Aqui no canal Verdão Campeão Então Continue apoiando Aqui o canal Verdão Campeão Agradeço a toda a galera E você que não Não sabe como Apoiar o canal Verdão Campeão É só você aí Depositar aí Na conta do canal Tá aí na tela Aí tem o Pix também O Pix é o número Do WhatsApp do canal Sem o zero Que é o zero oito três É o oito três E o número Do WhatsApp do canal Então quem quiser Apoiar o canal Verdão Campeão Manda aí Qualquer quantia Que a gente agradece demais Meus amigos Palmeirense Então galera Hoje tem Palmeiras E temos um encontro Marcado hoje à noite Depois dessa partida No pós-jogo E se Deus quiser Vamos debater aqui Mais uma vitória Do nosso Verdão Se Deus quiser Então galera Um bom dia pra vocês Uma ótima terça-feira Fiquem com Deus Tamo junto É nóis E avante Palestra Fui